Olá, estamos novamente aqui na TV Galega pelo programa Asa Preve em Foco. Hoje estamos com uma convidada também muito querida, uma profissional muito competente. Vocês vão ouvir coisas muito interessantes. Alô, Graziella. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, seu Hildo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Sim. A Graziella Poo, ela é coordenadora de eventos e olha muitos eventos. A história dela é bastante cheia de novidades. Seu Hildo, tudo bem, seu Hildo? Olá, Suzeta. Estamos aí novamente. Estamos aqui novamente, né? No programa da TV Asa Preve. Isso. Graziella, você está há muito tempo em Blumenau, trabalhando nessa área? Eu vim pra Blumenau no ano de 2018, início do ano de 2018. Vim pra cá pra assumir um posto no Convention Bureau de Blumenau. Pra captar eventos pra cidade. E fiquei lá um tempo, viajei bastante, fui pro Rio, fui pra Brasília, São Paulo. fui pra várias entidades e instituições e pra captar eventos mesmo, né? Trouxemos alguns jogos do Comitê Olímpico Brasileiro e vários outros eventos pra cidade. E logo que eu saí dali, eu fui convidada pelo meu diretor, pelo meu gestor, na época, pra assumir um cargo na Blutec. Pra fazer o Festival Brasileiro da Cerveja e Magia do Natal e outros eventos que a cidade realizava também. Logo depois, em 2019, veio a pandemia. Então, as coisas pararam. Nossa! Mas, tô na cidade desde 2018, me apaixonei pela cidade de Blumenau, abracei ela como minha e estamos desenvolvendo agora uma nova atividade na área de eventos pra atender a comunidade de Blumenau. Nossa, que beleza, né? Imagina, se você andou por esse Brasil todo, quanta experiência, experiência boa, né? Que tem, com certeza, causado, assim, bastante alegria, né? Porque a área de eventos, quando tudo dá certo, é uma alegria muito grande, né? É maravilhoso. Eu trabalho com eventos, Suzete, desde 2000, antes disso até, na época da faculdade. Ah, sim. Então, na época da faculdade, em 1997, eu comecei a trabalhar com eventos. Oxum. E faz muito tempo, né? A gente teve a cadeira de eventos na faculdade e eu me apaixonei por esse mundo. Sou formada em turismo e hotelaria pela Universidade do Vale de Itajaí. Me pós-graduei aqui em Blumenau. As pós-graduações daqui eram excelentes. É, faz um bom tempo. E eu pude acompanhar toda a trajetória da área de eventos, a evolução dos eventos, né? Eu, quando comecei com a área de eventos, a gente vendia feiras por fax. Não existia WhatsApp, não existia nada disso. Computador, a gente fazia, escrevia no Word e tudo mais, mas ele não mandava e-mail. Vocês têm ideia do que é vender uma feira? A gente fazia feiras automotivas aqui na cidade de Blumenau e era tudo via fax, folhas e folhas e folhas e negociações por telefone. Era outro mundo. Era uma outra realidade. Hoje em dia, tudo mudou. Principalmente depois da pandemia, quando todo o pessoal da área de eventos se sentiu perdido, né? Porque eu acho que foi uma das áreas mais atingidas, de fato, né? Parou. Por muito tempo, a gente vê bandas que chegaram a ter que vender coisas de casa para poder comprar almoço. E realmente essa é a nossa realidade. Porque os eventos são muito pontuais, né? Principalmente para algumas áreas mais específicas, como banda, que faz um toque, ganha seu dinheiro. Mas eu achei muito interessante porque no ano de 2020, eu entrei na Unimed em Blumenau. E eu mudei totalmente a minha história na área de eventos. Porque a gente começou a fazer eventos online. E foi uma descoberta gigantesca para quem veio do fax. Tu estar numa cena e tu ter que colocar um palestrante no ar, lá de São Paulo, um grupo TOL, lá do Rio Grande do Sul, e tu agradar todo mundo que está em casa, vendo, assistindo aquele evento, isso é interessantíssimo. Porque a gente sabe que as pessoas não ficam mais que 20 minutos assistindo uma palestra, né? Exatamente. E em casa, tu está ali, tu vai levantar, tu vai tomar um café, tu volta. E isso foi bem desafiador para mim. Foi muito interessante. Mas foi muito grandioso, porque eu aprendi um outro mundo, uma outra realidade, sabe? Muito bacana trabalhar através de Zoom, através de várias ferramentas que tu faz reunião com várias pessoas. Para mim, a pandemia veio para fazer a gente dar uma parada, mas para que eu conhecesse um mundo novo na área de eventos. Isso foi muito interessante. Experiência, hein? Nossa, que experiência boa! Quantos anos você está nesse ano? Eu estou na área de eventos há 26 anos. Poxa? Há tanto tempo, hein? É, é uma carga bem grande. Bem grande, é. É. Quando eu comecei na faculdade, eu não imaginei que eu fosse me apaixonar. E logo depois, os meus professores viram a empolgação que eu tinha nessa área, né? E os coordenadores de arquitetura e urbanismo me tiravam da sala de aula para que eu fosse fazer o evento deles. Coordenador de nutrição pedia que eu fizesse o evento deles. Viam eventos de fonoaudiologia para a universidade e me chamavam para ajudar a coordenar os eventos. Eu fui monitora de eventos na faculdade. Então, realmente é uma coisa que... É, isso já vem... Não nasci com o Odon, mas na faculdade eu realmente me identifiquei... Desses eventos todos, assim, que você já fez na sua carreira, né? O que mais te marcou? Eu acho que cada evento tem uma particularidade diferente. Eu me lembro de vários eventos que a gente fez aqui em Blumenau. Eu lembro de eventos que nós fizemos pela Santur, rodando as cidades, com a Marreca do Oktober conosco. Cada evento tem uma peculiaridade. Nós já fizemos eventos no Chile, para os maiores revendedores da Tigre no Brasil. Então, são coisas tão diferentes, tão marcantes. Ao mesmo tempo que a gente fazia eventos para os revendedores da Tigre, os maiores, a gente fazia para aquele cara que vai lá instalar os canos da Tigre. Então, tu tem que aprender como chamar a atenção de cada um desse público. E é muito bacana isso. Maravilha! Eu vejo, assim, né? A Graziella é uma pessoa, acho que, assim, certa no lugar certo, né? Porque a gente, falando com ela, a gente vê o entusiasmo, né? Ela fala com alegria, assim... É uma pessoa feliz. Feliz no que faz. Infoência e sabe se expressar bem. Isso aí. Eu tive uma questão lá, porque eu cheguei na Unimed, e a primeira assembleia geral extraordinária, ordinária, na verdade, que eu ia participar, eu tive uma torção no pé. E para conseguirem me fazer ficar em casa, foi difícil. Porque eu queria estar lá no evento. Sim. A maior dificuldade é eu não poder estar no evento, realmente. Tu tem que ficar parada em casa. Eu gosto desse agito, dessa... Desse dia a dia, que a gente nunca sabe com quem que a gente vai estar, com quem que a gente vai conversar. Tu tem uma programação, tu tem um checklist, tu tem teus afazeres, mas cada hora é uma novidade. Cada dia é uma novidade. Cada dia é uma novidade. Bem isso, bem isso, né? E assim, aqui em Blumenau, você está vendo, assim, um diferencial, é mais difícil, é como em outras cidades, outros lugares. Como é que se comporta essa área? Eu vejo que aqui em Blumenau existem algumas peculiaridades. Mas acaba sendo igual a qualquer área. Quando a gente precisa... Eventos acontecem muito a toque de caixa, algumas coisas que pedem em cima da hora. Os fornecedores estão prontos a te atender. Boa qualidade em alimentação, em bebida, em serviço. Decoradores excelentes. Então, tudo que a gente precisa para um evento, Blumenau te atende muito bem. Realmente, Blumenau é uma cidade de referência na área de eventos. O que eu sinto muita falta aqui é de um espaço para eventos maior. Que hoje a nossa Secretaria de Turismo já está construindo um novo espaço, né? Eu acho que vai suprir essa necessidade de termos um auditório mais qualificado para atender alguns tipos de eventos, seminários, congressos. Porque a gente tem a Vila Germânica. A Vila Germânica é referência a nível de Brasil. No Brasil inteiro a gente não tem um espaço como nós temos aqui em Blumenau para abrigar as festas que a gente tem com alimentação, bebidas, o espaço para eventos como a gente tem esse complexo aqui. Só que ali a sonorização para a gente fazer um seminário, um congresso é ruim. Então a gente teria que ter um espaço para isso especificamente na nossa cidade. E a Secretaria de Turismo, tão grandiosamente, aí já está se movimentando, né? E logo a gente vai ter. É nas proximidades da Vila Germânica ali mesmo. Exato. Eles já tinham uma empresa licitada e tiveram alguns contratempos e já estão licitando outra empresa também. Legal. Ali, aquele entorno ali vai virar um negócio de eventos e de festa. E é o Oktoberfest. O complexo para eventos ali é excelente, né? Excelente. É bem apropriado todo aquele entorno da Vila Germânica. E depois é uma área que está bastante conhecida, bonita. A Oktoberfest está aí, está chegando, está batendo na porta. E com certeza muito turista virá para Blumenau, né? E a Oktober inicia no dia 4 e vai até o dia 22. Dia 22 de outubro. Que iniciou a Oktoberfest e por quê? Eu sei que a Oktober iniciou em 83, se não me engano. Por causa da enchente, né? Da enchente. A necessidade de auxiliar a comunidade. Nós tivemos oportunidade, né? Naquela equação eu trabalhava na prefeitura municipal, no gabinete do prefeito. E nós tivemos a oportunidade de ir lá, onde se faz a festa, é tirar o barro. Olha só. Porque depois de uma enchente, aquele salão enorme lá, era só, é todo barro. Sim, eu imagino a quantidade de lama aqui. De lama e tudo, a gente limpou para limpar. Levamos lá o pessoal da prefeitura, né? O pessoal de obras e aí, né? Os tratores e tudo mais para limpar. E numa pressa absoluta, porque estava chegando já a hora de se fazer a primeira Oktoberfest. E o que você dizia? O que você contou? Que pegou até numa pá, né? Para tirar um pouquinho. Eu ajudando o pessoal a pegar uma pá e jogar em cima dos caminhões. Que interessante. Porque o tempo era tão curto, né? Para que se fizesse logo em seguida a primeira grande festa, Oktober. Certo? E aí foi muito legal. E como surgiu a ideia? Eu não sei como surgiu a ideia. Vocês criaram uma festa maravilhosa, né? A gente vai dar uma pausa agora. Depois continuaremos esse assunto. Eu tenho essa história. Daqui a pouquinho nós voltaremos no segundo bloco. E aí E aí E aí E aí